O que você mais precisa é divisão e eu quero que você receba uma aqui e agora. Querido e querida, Abraão expulsou o Agar juntamente com seu primogênito Ismael, mandou embora. Nisso, essa mulher achou que seu filho ia morrer. Estava no meio do deserto apenas com um cântero de água e um pão. E chegou uma hora que a água acabou, chegou uma hora que o pão acabou. Então ela estava no meio do deserto sozinha com uma criança, ela pensou, meu filho vai morrer. Ela se afasta do filho dela na distância de um arco de flecha e o filho dela começa a chorar. Nisso veio o anjo de Deus e falou com ela. Falou, ó querida, teu filho não vai morrer. E abriu os olhos dela e ela começou a ver uma fonte de água. Querido, deixa eu dizer uma coisa pra você. Naquele mesmo lugar em que ela só via morte, o anjo de Deus tocou os olhos dela e ela passou a ver vida. Eu vou dizer uma coisa pra você. Você não precisa sair da geografia que você está. O que você precisa é pra que Deus abra os seus olhos e você comece a ver a oportunidade. Comece a ver fonte de água onde você está. Tem pessoas reclamando de tudo, do pai, da mãe, da casa que está, do emprego que está, de tudo que está acontecendo. Mas o que você precisa hoje, reclamar a Deus, é pra que você enxergue a oportunidade porque ela existe. Eu vou dar uma palavra pra você. Os discípulos de Jesus uma vez estavam andando junto com ele e viram cegos. E falaram, Senhor, mas por que esse cara é cego? Ele é cego porque ele pecou? Ele é cego porque os pais dele pecaram? Por que esse cara está cego? Vamos achar aqui um porquê pra gente se lamentar mais, murmurar mais, ficar mais frustrado com isso aqui. Jesus disse, queridos, isso aqui é uma oportunidade, isso aqui é uma maravilha. Ele é cego para que nele se manifestasse a glória de Deus. Jesus foi lá e curou ele. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Enquanto você procura quem apedrejar, como murmurar melhor, saber o porquê dos problemas, Jesus está procurando as oportunidades e o meio de haver vida com as mesmas pessoas, na mesma geografia e no mesmo lugar. Quantas vezes vários guerreiros passaram pelos amargurados de espírito que Davi encontrou na caverna de Adulão? Muitos. Agora, o dia que um homem, de acordo com o coração de Deus, conforme, segundo o coração de Deus, Davi, encontrou-se com os homens endividados e amargurados de espírito, quando ele encontrou aqueles homens, ele transformou aqueles homens em valentes. Deixa eu dizer uma coisa pra você. Você pode mudar toda uma geografia. Nem sempre é necessário sair de onde você está. Basta apenas um pouquinho de visão diferenciada. Que Deus é que pode te dar ela. Hoje eu oro em nome de Jesus. Que Deus abra os olhos. E onde você achou que ia ser o seu fim. O fim da sua casa. O fim da sua vida. Hoje Deus te mostra um poço. Que vai fazer você ser um grande guerreiro. E vai te dar a vitória. Que Jesus te abençoe. E se essa mensagem falou contigo, se inscreve aqui no canal, deixa o comentário aqui, ativa o sininho. E com certeza, Deus vai te abençoar poderosamente. Em nome de Jesus.